Vou contar para vocês um pouco da estratégia do ministro da Fazenda sobre a MP da desoneração da folha de pagamento. Lembram dela, daqueles 17 setores da economia que mais empregam? Pois bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu apurei, conversou com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, sobre a medida provisória que reonera a folha de pagamento para 17 setores da economia antes de enviá-la ao Congresso no finalzinho do ano. Segundo fontes da equipe econômica com as quais eu conversei, Haddad explicou à Lira e também a Pacheco que a MP era a abertura de um processo de diálogo, ao invés de simplesmente recorrer ao judiciário por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Vou abrir aspas para o que me disse uma fonte da equipe econômica. Não teve afronta de jeito nenhum. Eles, Lira e Pacheco, não deram aval, mas entenderam o argumento. Se a MP for devolvida pelo Congresso, não restará alternativa ao Executivo, ao não ser recorrer à Advocacia Geral da União, para que a AGU questione a prorrogação dos benefícios pelo Congresso no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Haddad vai judicializar a questão. Na avaliação da equipe econômica, o STF vai se sentir até mais livre, foi essa palavra que eu ouvi, para decidir pela inconstitucionalidade se o Congresso rejeitou o que eles chamam dentro do Executivo de diálogo. Pelas redes sociais, vocês vão se lembrar, antes do ano terminar, Pacheco disse que vai reunir os líderes para decidir sobre a tramitação da MP. Os 17 setores estão pedindo que o presidente do Senado devolva a medida provisória, o que é um gesto bastante drástico. Pacheco disse que pediu uma análise do texto à consultoria do Senado e que a reação política, que foi forte, foi ruim, também será considerada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está sendo pressionado por diferentes senadores, pelos lobbies empresariais, lembrando a vocês que o Congresso havia derrubado o veto de Lula sobre o tema.